Muitos amigos e dinheiro pra caralho Mas meu coração tá quebrado Eu odeio esses amores falsos Me sinto sozinho sem você do meu lado Não posso mais confiar nessas louças Acho que elas esquecem dos meus sentimentos Talvez isso seja coisa do momento Talvez essas dores saiam com o tempo Muitos amigos e dinheiro pra caralho Mas meu coração tá quebrado Eu odeio esses amores falsos Me sinto sozinho sem você do meu lado Não posso mais confiar nessas louças Acho que elas esquecem dos meus sentimentos Talvez isso seja coisa do momento Talvez essas dores saiam com o tempo You know, bitch, cê sabe que eu não tô bem Mas eu não ligo, comprei duas tens Eu só quero dar rolê com a gang Choro e gruda na mente tipo babucã Penso nela de noite até de manhã Na minha bolsa eu tô com duas casas E os meus shooters tão dentro de uma van E os meus shooters tão dentro de uma van Comprei meu FN e guardei na minha prada Rex derrubando a calça Laser site na sua cara Pulei nesse AMG E ela quer ser minha bi Enquanto esses manas só falam de mim Eu comprei mais Louisville Muitos amigos e dinheiro pra caralho Mas meu coração tá quebrado Eu odeio esses amores falsos Não posso mais confiar nessas louças Acho que elas esquecem dos meus sentimentos Talvez isso seja coisa do momento Talvez essas dores saiam com o tempo Muitos amigos e dinheiro pra caralho Mas meu coração tá quebrado Eu odeio esses amores falsos Me sinto sozinho sem você do meu lado Não posso mais confiar nessas louças Acho que elas esquecem dos meus sentimentos Talvez isso seja coisa do momento Talvez essas dores saiam com o tempo You know, beat, cê sabe que eu não tô bem Mas eu não ligo, comprei duas bens Eu só quero dar rolê com alguém Chari gruda na mente tipo Baboucan Penso nela de noite até de manhã Na minha bolsa eu tô com duas ganhas E os meus shooters tão dentro de uma van E os meus shooters tão dentro de uma van Comprei meu FN e guardei na minha prada Rex derrubando a calça Laser site na sua cara Pulei nesse AMG E ela quer ser minha bi Enquanto esses manos só falam de mim Eu comprei mais Louis V